Mais dois anos de contrato o Kleber tem, na verdade, e isso também é algo que tem que ser considerado, porque ele tem essa garantia contratual e em cima disso também há um obstáculo a ser superado. O Grêmio não vai ingressar na justiça, o Grêmio já colocou para o representante do Kleber as condições que nós temos, o que está acontecendo, nós temos plena consciência que o atleta também tem interesse em jogar, sabemos disso, mas existe já uma posição institucional do clube. Em tese, eu digo em tese, tendo em vista que o Grêmio tem alguns valores em aberto com o Kleber, ele poderia postular isso na justiça, mas não houve nenhuma manifestação nesse sentido. O que eu posso dizer para o torcedor nesse momento é que o processo de negociação que estava evoluindo, estava sendo estabelecido já há algum tempo entre as duas partes, ele se encerrou definitivamente. Eu tenho uma solução para o Grêmio, que o Grêmio não está conseguindo resolver esse problema com o Kleber, volta para jogar. Não, mas o Filipão não quer, quem manda no Grêmio, que é o Filipão, não quer, aí não pode. O cara vai ficar aqui mais dois anos, gente, ganhando o salário que ganha, fazendo o quê? Culpa é dos americanos, americanos só pagam bem para a estrela, só para cacá, beck, não paga bem para a meia boca. Eles ofereceram 100 mil para o Kleber, e olhe lá. Eu acho, eu imagino, se o Grêmio quer ou fazer uma rescisão com o Kleber, e o Kleber não está aceitando, e tem o direito de não aceitar, o Kleber se quiser cumpre o contrato dele aqui bonitinho e tudo numa boa, mas o Grêmio que ou queria rescindir ou negociá-lo com outro clube, eu acho, imagino eu, que seja mais interessante de você conseguir um clube para contratá-lo, se ele estiver jogando. Eu acho que é mais fácil, né, ele aqui fazendo gols e tal, do que treinando e separado. Se tem problema com o Filipão, aí não vai ter o que faça ele jogar, e pelo jeito não adianta, ah, mas está errado, não pode ter essa influência, bom, mas tem, né, porque se não tivesse, não teria esse todo esse problema. Não, não, mas o Filipão poderia ir embora já. Cadu, cabe ao presidente chegar para o Filipão e dizer, acabou essa brincadeira. O presidente não quer também. Bom, tá bem, então o presidente que faz o seguinte, Então os homens da direção do Grêmio, não foi o caso do Rui agora, que não se apresentem publicamente bravos com o Kleber, porque ele não quer rescindir o contrato. Eu queria dizer duas coisas, o Kleber tem todo o direito de não rescindir o contrato, e o Kleber tem direito de exigir condições de trabalho no Grêmio. Porque tem dirigente aí que já diz, não, vai ficar correndo lá, não, não é ficar correndo lá. O Kleber tem que estar trabalhando com o grupo, porque isso é da lei trabalhista. Tu não pode ser alijado da condição de trabalho na tua empresa por não estar sendo aproveitado. É surreal. Isso não pode. Essa história é surreal. Um jogador, independente de quem seja, ficar dois anos preso no clube, porque não querem botar para jogar e também não conseguem rescindir. É que antigamente pagava meio contrato, o Inter fez isso com o Dunga. E estava resolvido o problema. O Dunga ficou perto da vida, mas pegou o dinheiro dele, deu para instituições. O problema também é que é o contrato que foi feito lá. O contrato que foi feito lá com o Kleber dizia o seguinte, dizia um monte de coisa. Não pode atrasar salário, ele tem que estar com o grupo, a rescisão é uma multa desse tamanho. Então, é... Não pode jogar no Inter. Alguém assinou, cara. Alguém assinou. Vocês viram o que o Rui disse ali? Nós temos algumas pendências importantes com o Kleber, mas ele não quer entrar na justiça. Tudo que o Grêmio quer é que ele entre na justiça. Ele fica dono do passe e vai embora. Ele não quer dar esse gostinho, né? Eu até acho que em algum momento o jogador vai tomar a iniciativa. É que nós do mundo normal, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte, o cara ganha 500 e tantos mil por mês, fica sentado em casa esperando passar o tempo e ganha dinheiro. Mas o jogador não pensa assim. Ele já é rico desde antes de vir para o Grêmio. O cara provavelmente está com uma angústia de querer jogar, né, cara? Até porque ele terminando esses dois anos de contrato, ele vai estar o quê? Ele está com 33 anos e ele não quer, segundo o Carrepe de Oguarde, empresário, representante dele, ele não quer sair de Porto Alegre. Ah, está aqui, está bem adaptado, os filhos... Ele não quer nem sair do Grêmio, né? E tem outros desdobramentos. É, e o Grêmio deve para ele permanecer em Porto Alegre. E o Grêmio deve para ele, né? O Grêmio deve para ele. E certamente nessa negociação de rescisão de contrato, ele deve ter colocado no bolo o valor que o Grêmio está devendo também, né? O Gonçalo Cernilima, o pessoal está participando aí sobre isso também, né? Está sim, Fico. O pessoal está dizendo aqui, o Giovanni Palauro, ele é colorado, mas mesmo assim ele diz, com certeza, o Felipão deve aproveitar o Kleber, o Grêmio não tem um segundo atacante como ele no elenco. Tiago Acosta, não, em letras e garrafais. Baldasso, tu sabe se o Celso Rotti se reciclou? Está provocando o Baldasso por aí. Não sei. Nós tivemos essa mesma dúvida em relação ao Tite, com o tempo que ficou parado e mostra que é um treinador moderno. Eu não sei o que o Celso Rotti fez. Eu sei que ele é um bom treinador. Ele foi mal no Curitiba, não conseguiu, com até jogadores bem razoáveis, fazer um bom time. É verdade. E nem o rebaixamento ele conseguiu evitar. Agora eu também concordo com o Baldasso, ele é um bom técnico. Fala, Gonçalo. O Bruno Vargas por aqui sobre o Kleber. O Felipão podia botar o Kleber pelo menos no banco para quebrar um galho, ele iria servir. O Gui Silveira, com certeza, bota para jogar, joga mais que o Brian e se acertaria com o Cebola e com o Juliano. O Marco Silveira, claro que não. Não deve colocar o Kleber na equipe, Chico. Ela está dividida. O Grêmio enfrenta o Lajadense, domingo, seis e meia da tarde, na Arena. E é o atual líder do Campeonato Gaúcho, busca a manutenção disso. O zagueiro Rodolfo está falando sobre esse adversário de domingo, esse confronto que o Grêmio tem com alguns desfalques, inclusive. Um adversário que mostrou muita qualidade. Estava muito bem no começo da competição. A gente já olhou alguns jogos deles nesse galchão. Uma equipe boa. Não só eles, mas qualquer equipe que vai jogar contra o Grêmio, eles vêm para dar seu máximo. É o jogo que eles têm que aparecer contra o Grêmio e o Inter. Então, não pode ter certeza que vai ser o jogo da vida deles. Temos que respeitar eles, mas temos que impor nosso ritmo de jogo. Nosso time está vindo em vários jogos tentando melhorar a cada dia. Alguma coisa ou outra falta melhorar ainda, mas a gente tem que entrar em campo para vencer. Tentar projetar esse Grêmio contra o Lajadense, que não tem o Marcelo Grói com a seleção brasileira. Não tem o Felipe Bastos cumprindo suspensão. Não tem o Cristiano Rodrigues lesionado. O Bryan também segue fora. O Bryan ainda tem uma dúvida. É que a lesão do Bryan é o seguinte. Quando ele estiver assintomado, se ele acordar de manhã sem dor, ele joga. Se tiver dor, não vai ter como. O Mamutelli, eu acho que joga de qualquer maneira. Vamos ver com o Gonçalo lá. Está participando, hein, cara? Pô, que momento, hein? O Gonçalo se deriva. Ô, Gonçalo, tem despego alguém por conta dessa participação na TV? É um cara comprometido. Não faz assim. Desculpa, desculpa. Sabe que tem um telespectador que faz uma pergunta aqui, eu vou direcionar ela para o Chico do Baldasso. E Ribeiro, cara? O Ribeiro, um dia ele volta. É, o Ribeiro. Fala, Gonçalo. Escala o time do Grêmio. Chico, ontem o Felipão, ele esboçou o time num treinamento. São duas dúvidas. Uma no gol, porque o Marcelo não joga. E a tendência, inclusive, é que o Léo possa fazer o seu primeiro jogo como profissional. Ele que completa 20 anos de idade hoje. Ontem o Felipão colocou o Léo entre os titulares e o Thiago entre os reservas. Mas ainda existe essa dúvida. O resto do time terá o Matias Rodrigues na direita, o Rodolfo e o Erásio na zaga e o Júnior na esquerda. O meio campo com o Marcelo Oliveira, o Michael, o Juliano, o Douglas e a outra dúvida, o Luan ou o Mamute. Na primeira parte do treino participou o Mamute, mas depois o Luan entrou e ele permaneceu por mais tempo entre os titulares. E na frente o Brian Rodrigues está confirmado. E o Brian joga então? E o Ramiro? O Ramiro fica no banco de reservas. Só para deixar claro, senhores, hoje à tarde tem um treino com portões fechados na arena. E aí o Felipão vai definir o time que enfrenta o Lajadense. Mas a base é essa, com o Marcelo Oliveira no meio, o Júnior voltando à esquerda e o Ramiro no banco de reservas. O Ramiro, nos modos antigos, era o melhor bancário que podia ter. Porque ele joga em várias posições. Agora não, agora fica um 11, 12 no banco. Eu acho que o Ramiro só está no banco porque está voltando de lesão. Acho que ele vai ser titular da primeira função do meio campo. E eu acho que o Marcelo Oliveira vai ser o lateral esquerdo e o Júnior deixa o time. Depende das próximas atuações do Júnior, né? Eu, eu, na minha opinião... O Júnior deixou o time muito bem. É, ofensivamente. Eu prefiro o Marcelo Oliveira na lateral esquerda. A gente está olhando imagens aí do confronto do Grêmio com o Lajadense ano passado. O Grêmio venceu 2x1, gols de Everton e Leandro Canhoto. E o Gabriel Watts fez o gol do Lajadense. O Gabriel não é aquele que veio para o Grêmio depois? Não, não. Não, não, não. Mas é careca, né? O Gabriel veio no de 2013, né? Ah, é verdade. No gauchão de 2013. Mas fica tranquilo, viu, Baldasco? Quem vai jogar é o Matias Rodrigues, não o Galhardo. Por favor, né? Por favor, joga o Matias Rodrigues, que hoje é o melhor lateral direito do Grêmio. Pois é. O Filipão tinha alguma razão, né? De ver virtudes do Matias Rodrigues. Melhorou, né? Só ele via a bola do Matias Rodrigues. Nós não vimos nada. Eu não via nada. A partir do Grenal, né? Especialmente defensivamente, né? E agora sim, gradativamente, os meninos aparecem no time de acordo com a dificuldade. Aparece o Mamute, aparece o Luan de volta ao time. Eu acho que o Luan tem possibilidade... Falei ontem aqui, vocês não me levam a sério. Eu acho que o Luan vai brigar por posição no time do Grêmio com o Douglas centralizado na última linha. Eu até acho que vai sobrar o Douglas. Não, isso a gente leva a sério. É que tu falou do Luan, usou o Luan e o Rivaldo na mesma frase. Isso é que a gente não incendeu o dinheiro, né? Eu disse que Luan... Comparar o Luan com o Rivaldo é comparar uma égua com o Malpargato. Não, mas não tem comparação. Eu disse que Luan é Rivaldo. Em características, é um meia alto, longilíneo, que vem do meio pra frente. E é um jogo, o Lajadense é o oitavo colocado. Só que a diferença do Grêmio pro Lajadense é só de três pontos. Tá embolado, né? Tá tudo nivelado. Tá tudo nivelado. Tá tudo nivelado. Tá disputando com o Douglas, tá disputando com o Mamutelli agora. É, agora com o Mamutelli. Tá disputando com o Reserva. Ele não tá disputando com o titular. Verdade. Depois do intervalo, temos a marca do pênalti. Quem será que está na marca do pênalti? Quem será? Até já. Alegria ganhar no Trilegal Tchê. Então, lá vem a alegria. Vem, assim, vem uma boa hora mesmo. Tem que acreditar. O valor do prêmio eu pretendo aplicar na poupança. E a alegria dessa semana vem de carro. Tem novo Uno no primeiro prêmio. Um Clio no segundo. E no prêmio principal... Uma casa com um carro na garagem. Trilegal Tchê. É dinheiro, carros e casa pra uma vida. Muito mais Trilegal. A princesa não quer dar uma voltinha no meu Renault Zero? Não, obrigada. Já tem o meu. E você também quer um Renault Zero? Então, corra pra concessionária e aproveite as ofertas. Sandero, com mar e direção. Só R$ 34,990. Com taxa zero em 36 vezes. Logan, com mar e direção. Apenas R$ 36,990. Com taxa zero em 18 vezes. E Duster, completo. Só R$ 57,990. E taxa zero. Aproveite que é só até o dia 23. Expo Agro Afubra 2015. A maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. Três dias de tecnologia e inovações. Com mais de 400 expositores. 140 agroindústrias. Diversas palestras técnicas. Laboras demonstrativas. Exposição de máquinas, equipamentos e animais. Décima quinta Expo Agro Afubra. Dias 24, 25 e 26 de março. Em Rincão Del Rey. Fardo. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315. E fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real. Onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês. Você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa. Envie o nome do seu time para 1315. E torça com a gente. GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Marca da Cal. Na marca do pênalti está Fabiano Baldasso. A pergunta vem do telespectador Alan Klein. Baldasso. Quem faz mais falta? Mila Grói por estar na seleção. D'Alessandro lesionado ou Ribeiro Neto de férias? Cara, o Ribeiro Neto de férias não faz falta nenhuma. O Grói faz mais falta para o Grêmio neste momento do que o D'Alessandro para o Internacional. Porque o Grói talvez faça mais diferença no Grêmio do que o D'Alessandro num grupo que é mais homogêneo. E vai embora em julho. E o Ribeiro Neto que se exploda. Beleza. Informação de agora. A direção do Inter está reunida com o técnico Diego Aguirre. Mas não significa nada por enquanto. É uma reunião. Tu põe a mão no fogo, professor? Não, não. Há uma reunião que a gente pode colher informações. O que eu digo não põe é gasolina. Entre a direção e a comissão técnica. Estão reunidos. Estariam almoçando neste momento. Estão reunidos. Imagina, tu pega uma grafada de feijão com arroz. Tu está demitido, professor. Não, mas acho que não é isso. Não sei. Vamos ficar de olho. Central Band do Esporte. Vamos fechar de lá, Gonçalo Senna e Lima. Chico, duas informações sobre a Libertadores depois dos jogos de ontem. O Boca Juniors e o Tigres do México são os primeiros classificados às oitavas de final. Matematicamente classificados. E o River Plate empatou com o Juan Aurich em casa. E só tem três pontos em quatro rodadas. É terceiro colocado do seu grupo. Valeu, Gonçalo. Valeu, pessoal, para eliminar neste sábado, 11 da manhã. É, vamos debater essas questões de Grêmio Internacional com conselheiros. Voltamos segunda-feira. Ótimo final de semana a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Todos os dias eu estou aqui no Grupo Bandeirantes com informação e opinião sobre a vida na cidade de São Paulo. Eu espero você. Continue vindo com o Pânico na Bande. Acesse Bande.com.br Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.